Tentei me proibir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo Quero algo pra beber Quero algo pra beber Pra acabar de acabar Acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E demais E ma açúcar E nem machucar 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 Estou só Com o nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doendo vazio Chamando você E é você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pra sentir que se ama Peço que não me esqueça Não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Estou só Estou bem assim 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 E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partir Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Em uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu E eu Orgra Sou o amor passageiro, que está passando por sua vida. Sou uma saudade, que nunca mais será esquecida. Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais, ou nunca mais. Vou, vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê. Não posso ficar, nem mais um minuto. Junto a você. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Vou, vivendo assim, sofrendo assim. Sem ter porquê. Não posso ficar, nem mais um minuto. Junto a você. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais. Suivi de pensar em você, Mas como desisti do que eu mais quero ter? Não deu certo uma vez, E nunca mais vai dar, Depois do que me fez, Não era pra eu te amar, Ah, meu amor, Que raiva que me dá, Madrugada é solidão, Parece estar vindo alguém, Virou alucinação, Olho e não vejo ninguém, Quanto mais eu tento te odiar, Mas te quero bem, Dizem que amar é sofrer, Isso nunca vai mudar, Quero algo pra beber, Pra acabar de arrebentar, Acho que nasci pra te querer, E me machucar, E me machucar, Não deu certo uma vez, E nunca mais vai dar, Depois do que me fez, Não era pra eu te amar, Ah, meu amor, Que raiva que me dá, Madrugada é solidão, Parece estar vindo alguém, Virou alucinação, Olho e não vejo ninguém, Quanto mais eu tento te odiar, Mas te quero bem, Dizem que amar é sofrer, Isso nunca vai mudar, Quero algo pra beber, Pra acabar de arrebentar, Acho que nasci pra te querer, E me machucar, Madrugada é solidão, Madrugada é solidão, Parece estar vindo alguém, Virou alucinação, Olho e não vejo ninguém, Quanto mais eu tento te odiar, Mas te quero bem, Dizem que amar é sofrer, Isso nunca vai mudar, Quero algo pra beber, Pra acabar de arrebentar, Acho que nasci pra te querer, E me machucar, E me machucar, E me machucar, Estou só, Com o nó na garganta, Sofrendo bastante, Pensando em você, E estou só, Com o peito doendo vazio, Chamando você, E é você, É você que foi embora, Dizendo me adora, Mas fiquei sem você, Não entendo, Não entendo esse amor, Que morrendo de amor, Não pôde ficar, Parece, Parece que o amor é assim, Tem que ser ruim, Pra sentir que se ama, Pois algo tão belo, Tão lindo e singelo, Não pode ter fim, Não, Não, Eu não posso aceitar, Que o amor seja assim, Pois estou te amando, Peço que não me esqueça, Não desapareça, Não estou bem assim, Estou só, Parece, Parece que o amor é assim, Tem que ser ruim, Tem que ser ruim, Pra sentir que se ama, Pois algo tão belo, Tão lindo e singelo, Não pode ter fim, Não, Não, Eu não posso aceitar, Que o amor seja assim, Pois estou te amando, Peço que não me esqueça, Não desapareça, Não estou bem assim, Estou só, Deus te amando, Se ouove�, Se ouve ter, , Se ouve ter, Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia Sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tem uma mulher Tem uma mulher Era um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Me enganei Eu sou um amor passageiro Que está passando por sua vida Eu sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não posso ficar Nem mais um minuto Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim Sofrendo assim Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais 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 Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Se inscreva no canal. 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 Não pode...